E é hora de saber como foi a agenda de hoje dos candidatos à presidência. Vamos diretamente para Brasília, chamar a repórter Marília Sena. Oi Marília, boa noite pra você. Conta pra gente como é que foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, e de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro viajou na sexta-feira para Belém do Pará para participar da celebração do Sírio de Nazaré. Na manhã deste sábado, Bolsonaro esteve a bordo da Corveta da Marinha Garnier Sampaio, a embarcação que leva à imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Bolsonaro acompanhou aí essa embarcação seguir com a imagem da santa no Sírio Fluvial. É a segunda vez que Bolsonaro vai à comemoração do Sírio de Nazaré. A primeira vez foi em 2015, ainda como deputado. Bolsonaro foi como chefe de Estado a esta comemoração hoje. Ele saiu sem discursar, mas antes andou de jet ski e visitou a comunidade ribeirinha. O presidente Jair Bolsonaro deve voltar aí pra participar de um podcast do Paulo Figueiredo e Pilhado. Esse podcast, a participação desse podcast do presidente Jair Bolsonaro está marcado para amanhã. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma caminhada em Campinas, no Largo do Pará, acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin, e acompanhado do candidato ao governo estadual, Fernando Haddad. Amanhã, Lula também deve participar de outra caminhada, mas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na Praça da Liberdade, às 11 horas. Obrigada, Marília, pelas informações. E hoje, pra comentar as notícias do dia, comigo, Fabiana Barroso. Oi, Fabi, boa noite pra você, seja bem-vinda. Muito boa noite, Kalina. Boa noite a todos da audiência da Jovem Pan. Bom, vamos avaliar, então, as agendas aí dos dois candidatos à presidência, ambos em estados que eles perderam no primeiro turno. Então, essa deve ser a estratégia que esses candidatos devem tomar a partir de agora, né, Fabi? Pra conseguir conquistar esses votos. Verdade, Kalina. Ambos candidatos estão, sabem que os números aí, a corrida é o voto a voto, e ambos estão tentando a tão sonhada e chamada Agenda do Centrão. Então, o ex-presidente Lula, ele tenta chegar com um discurso que não tem nada a ver com o discurso original dele, né, de esquerda, mas ele tenta aí, nesses dias recentemente, ele disse que ele não é a favor do aborto, e a gente sabe que é uma das pautas, assim, da esquerda, e principalmente do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente tá agora acompanhando esses últimos milagres de campanha que acaba, começa a converter, né, os candidatos a falarem coisas que eles pregaram a vida inteira. E do outro lado, nós temos o ex-presidente, desculpa, o presidente Bolsonaro, indo mesmo a essa comemoração católica que é bem grande, né, do Ciro de Nazaré lá em Belém. É importante essa comemoração, é algo que a comunidade católica, e é muito bonito a gente ver essas imagens aí, que tem esse acompanhamento com os barcos e tudo mais, e é hoje uma concentração de católicos bem importante. Mas, também é preciso deixar bem registrado, que essa realmente é a bandeira do presidente Bolsonaro, porque ele é católico, e ao longo dos quatro anos de governo dele, já quase concluídos, ele esteve presente nas mais diversas participações aí de cunho religioso. Mas, os cristãos, de uma forma geral, estão sendo disputados por ambos candidatos. E aí vai ficar a critério, né, dos nossos telespectadores e ouvintes em escolher e saber quem é que tem o discurso mais coeso com a realidade.